A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 25 versículos 13 a 21 Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo dizendo Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte sem demora sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma que ele está vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Querido irmão, querida irmã, Deus tem os seus caminhos. O Paulo perseguidor que queria acabar com os cristãos, ele se converte, muda de vida, torna-se apóstolo e é um pouco aquele ponta-de-lança que vai levando a vida do Evangelho por todas as partes. Ele sabe colher tudo aquilo que Nosso Senhor lhe oferece. Paulo é preso. Como tinha uma situação de cidadão romano, além de ser judeu, tinha direito de ser levado a Roma para ser julgado pelo Imperador. Sabemos no que deu. Passou algum tempo lá, evangelizou e acabou sendo degolado. Mas Paulo, se nós acompanharmos todas as coisas que se seguiram, ele é preso e vai passando lugar por lugar e evangelizando. Formando, formando, formando. Um cristão que se preze, mesmo na perseguição, no sofrimento, na incompreensão, ele não pode desprezar qualquer oportunidade para anunciar a boa nova de Jesus. Esta é a missão do cristão. Tarefa que cabe também a nós, segundo a vocação, o estado de vida, a situação em que nos encontramos. Mas não podemos nos omitir. É palavra de vida eterna. É a missão do cristão.